No mercado há mais de 18 anos, a Sevimar Eletrodomésticos de luxo oferece os melhores equipamentos do mundo para a sua cozinha. Revele o chefe que existe em você com as autênticas obras de arte em eletrodomésticos que você só encontra na Sevimar. Visite em Curitiba o mais amplo showroom do segmento ou peça seu orçamento pela internet. Os meios de contato estão aqui na descrição do vídeo. Fala galera, bem-vindos ao canal. Fala JC. E hoje pessoal, a gente vai fazer um bike vlog noturno aqui por Balneário Camboriú, pessoal. Sim, vamos dar um giro aqui por Balneário. Primeira vez aqui que eu vou gravar um vídeo noturno aqui com o celular do iPhone 13. Vamos ver como que vai ficar. Parece que está ficando bom, mas a gente vai descobrir depois, na hora que passar para o computador. Vamos ver. O pessoal me pediu aí para gravar um bike vlog noturno, então vamos gravar. Vamos ver como é que está a cidade. Hoje é dia 27 de dezembro, segunda-feira. A cidade já está cheia, bombando para o final do ano. A gente vai dar uma volta aqui pela Brasil e depois pela Atlântica ali, até lá no Pontal Norte, para gravar para vocês. Olha, o pessoal da entrega aí da Pizza Biz já está trabalhando aí. A gente está passando agora aqui na frente do Magnific Tower, da FG. Foi inaugurado recentemente. Passando na frente do supermercado Big aí também. E vamos seguir lá para a Barra Sul. Vamos passar lá no Aquário, no Teleférico, na Avenida Atlântica, para mostrar para vocês. Também. Inclusive, vou perguntar para vocês aí, para vocês deixarem nos comentários, né? Quem vai vir para Balneário. Quem vai vir para Balneário agora é final do ano aí. Vamos deixar nos comentários aí. E o inscrito já respondeu ali, né? Você viu? Quer dizer, já salvou ali. Foi o primeiro. Vamos contar quantos que vão reconhecer na rua. Eu estou sendo reconhecido aí quase todo dia. Não, todo dia. Eu gravei um vídeo esses dias, foram uns 5, 6 pessoas que gritaram reconhecer. Então, vamos ver quantos que vão reconhecer hoje aqui, né? Agora a gente vai atravessar aqui a 3700. Vai lá sentido Barra Sul. Inclusive, a 3700 aqui, pessoal, mudou de sentido, tá? Então, se você vier para cá, você vai perceber que agora não consegue mais ir para a praia pela 3700, tá? Tem que virar aqui na Avenida Beira Rio. E daí você pega a primeira rua ali, a próxima rua que vira. Mas aqui não pode mais, ó. Ficou proibido o sentido. Fizeram essa alteração aí para melhorar o trânsito, né? É uma alteração que já era óbvia, né? Eu não sei como que eles ainda não tinham feito essa alteração. É um negócio que era tão óbvio, não precisava nem ser engenheiro para ver que estava mal feito ali. Que tinha que ter o sentido da 3700 só da praia para a BR, né? Para não dar aquele embolo que dava sempre ali na chegada da 3700 com a Avenida Atlântica. Agora eles resolveram. Vamos seguir aqui. Deixa eu mudar a marcha da bike aqui, peraí. Está numa marcha mais pesada agora, sim. Pessoal, eu espero que a imagem fique boa, tá? Estou testando aí à noite, né? Para ver. Não sei se vai ficar legal. Aqui está bem escuro, inclusive. A beira-rio aqui, ela é mais escura. Então a gente vai descobrir juntos aí como que vai ficar a imagem, tá? Não sei. Mas acho que vai ficar boa, sim. Inclusive a gente vai poder ver a nova iluminação da Avenida Atlântica que está sendo trocada por LED. Finalmente, a prefeitura decidiu trocar por LED a iluminação da Atlântica. Então a gente vai aproveitar e vai passar lá para dar uma olhada. A gente vai também passar lá na Lombard Street de Balneário para ver a iluminação. Se estiver funcionando, porque disse que já tinha estragado. Aqui é o aquário, pessoal. O aquário está todo iluminado de Natal. Opa, foi mal. Todo iluminado de Natal. Fica bem bonito. Eu não vi o cara de bike. Mas eu estava olhando para frente, mas eu não vi. Quando eu viro o celular, tá, pessoal? Eu só viro o celular. Eu continuo olhando para frente, tá? Fiquem tranquilos. O cara da Pizza Biz ali está no pau com a bike dele. A bike dele é elétrica. Aquela bike dele ali, ela é elétrica, mas ela não precisa pedalar. Olha lá. A minha não. A minha, ela é elétrica, mas você tem que estar sempre pedalando. Se você para de pedalar, ela para de andar. Obras aqui do Fisher Dreams, da Procav. Aqui na Beira Rio não tem muita coisa para vocês verem, né? Eu quis começar por aqui, só para vocês darem uma olhada no aquário ali, que está bem bonito. A decoração de Natal. Mas o mais legal, a Beira Rio vai estar na Atlântica, para a gente ver o movimento ali, como que está. Aqui o One Tower aí, ó. Espero que vocês tenham conseguido ver aí, o gigante da FG Empreendimentos. Atualmente o prédio mais alto do Brasil em obras, em torno de 290 metros de altura. Ó, aqui está bem escuro. Se a imagem ficar boa aqui, vai ficar boa no resto do vídeo. Quase chegando aqui no teleférico. Yacht House aí na frente, ó, toda apagada, ainda não inaugurou, né? E tinha gente que acreditava que o Yacht House ia inaugurar em dezembro. Guacamole aqui, ó. Cozinha mexicana. Esse restaurante aqui é bom. Não ganho nada para fazer propaganda deles, mas a gente mostra. Quando é bom, a gente mostra. Ó o Yacht House aí, ó. Tinha gente que achava que ia inaugurar agora em dezembro. Hoje é dia 27 e não inaugurou ainda. Não sei o que aconteceu, né? Aqui Tonino Lamborghini. Olha só que bonito esse tapume. Hoje atualmente é o tapume mais bonito de obra da cidade de Balneário ou daqui do Tonino Lamborghini. Que animal, hein, ó. Bonito demais, né? A cidade deu uma outra perspectiva à noite, tá, pessoal? Eu confesso para vocês que eu já deveria ter gravado mais vezes à noite aqui em Balneário. Porque realmente a cidade muda completamente à noite, tá? Quem está acostumado com ela de dia é muito diferente. O movimento, as luzes, os prédios. Principalmente agora na temporada, que a cidade acaba tendo à noite. Tem vezes que tem mais movimento do que de dia. Dependendo do horário, né? Por exemplo, ó. Aqui na Barra Sul já está começando o congestionamento. Essa semana aí, teve gente que demorou duas horas para sair aqui da Barra Sul. Inclusive eu não recomendo que você venha aqui para a Barra Sul de carro. Não sei o que você precise. Se você vier só para passear, se prepara para ficar duas, três horas na fila para dar a volta aqui. Porque o trânsito não anda, né? Simplesmente não anda. É uma entrada e uma saída. Não tem o que fazer. Fica tudo parado. Olha aqui, ó. Está parado de todos os lados. A gente vai ir ali pelo teleférico ali. Vamos passar aqui. Tem gente que corta caminho por aqui para tentar pegar a menos fila, mas é a mesma coisa. Para ir na Atlântica de volta. Ó, o Museu do Automóvel aí. Todo iluminado também. Está bem bonito. Inclusive, pessoal, tanto o museu quanto o aquário tem vídeo no canal, tá? Então, se você quiser ver detalhes melhor aí por dentro e tal, como é que é, tem vídeo no canal mostrando. Isso aí, eu gosto quando o pessoal dá seta. Seta foi feita para usar, né? Olha o teleférico aí. Tem uma galerinha que não gosta de usar seta, né? Eu fico puto, né? Inclusive, eu vou fazer um vídeo mostrando só as barbeiragens no trânsito de Balneário Camboriú. Acho que eu vou gravar amanhã. O título vai ser Turistas Fazendo Barbeiragem em Balneário. Vocês vão ver. Vou gravar amanhã. Vou ficar andando de bicicleta de uma manhã toda ou uma tarde toda só filmando as barbeiragens. Depois eu faço um copilado, para vocês verem. Porque agora é incrível como aumenta as barbeiragens no final do ano. É bizarro. Vocês vão ver. Vocês vão ver a hora que eu filmar. Vamos dar uma olhadinha aqui no mole. Daí a gente segue ali pela Atlântica. Apesar de que ali no mole não pode andar de bicicleta, tá, pessoal? Mas vamos mostrar aqui de longe. Aqui é o atracadouro da Barra Sul, né? Olha ali o teleférico também. Inclusive, foi colocada uma luz aqui no teleférico, iluminando o morro lá. Não sei se vocês conseguem ver. Mas ficou bem legal. Aqui também tem o Eu Amo BC ali, ó. Olha ali, ó. O pessoal gosta de vir tirar foto aqui. É legal também. E vou mostrar para vocês ali como é que está a decoração de Natal aqui. Está meia boca. A prefeitura fez uma decoração meia boca aqui. A gente fala, não sei se vocês conhecem essa gíria aí meia boca que a gente usa aqui no sul. Mas fez uma decoração aí mais ou menos. Segundo a prefeitura é porque a empresa que ia fazer a decoração deu calote e fez a decoração pela metade. Então ficou pela metade. Desse jeito aí, ó. Tem umas luzes em um lugar, outro lugar ali já não tem. Lá na cabeça do mole era para ter uma decoração lá. Tem tipo um castelo, mas meio mal acabado. Enfim, obra pública, né? Não espere, não tenha grandes expectativas que você vai se frustrar. Só o alargamento aqui que ficou bom. Olha, tem um cachorro aqui. E aí, garoto? Olha, você não pode andar na praia aqui, hein? Senão o prefeito vai brigar com você. Olha a placa ali, ó. O cachorro de rua não está nem aí para a placa. Olha a placa ali, ó. Não pode, cachorro. Mas enfim, ó. A gente está aqui. Aqui dá para testar bem a câmera, ó. Para a gente ver a qualidade. Olha aí, ó. Inclusive está aparecendo o fio do microfone no cantinho aqui, ó. Deixa eu tirar. Aí. Aqui é bonita a vista, né? Vamos testar, ver como é que é esse celular à noite. Olha lá, o One Tower já está iluminado. Colocaram LED no topo. Pena que tem muita logo, né? Da FG. A van podia ter só uma logo, só. Não precisava ter três, quatro. Meu gosto, né? Meu gosto. Minha opinião. Ó, Barra Norte. Agora a gente vai lá para o Pontal Norte. Olha lá, ó. Que bonito. New York. Não vou dar muito zoom, porque a noite, quando você dá muito zoom, perde qualidade. Ó, as lanchas. O negócio é deixar sempre a câmera aqui, ó. Nessa posição aqui de zoom, ele perde menos qualidade. Vamos seguir ali para a Barra Sul. Só vou arrumar um negócio aqui na bike aqui que soltou. Pera aí. Já arrumamos aqui, pessoal. Tinha soltado aqui minha bomba de encher pneu. Vamos seguir agora lá para o Pontal Norte. Vamos ver como que está o movimento. Com certeza, a gente já sabe que a Atlântica está parada, né? Olha aqui, ó. Que beleza. Para quem está de carro. Por isso que eu gosto da minha bicicleta. Inclusive, aqui na Barra Sul, né? Vocês podem observar um conceito curioso de balneário. Que aqui na Barra Sul você tem fila para entrar na fila. Por que isso? Porque a Atlântica fica toda parada. Então, se você está em qualquer rua transversal aqui, você já pega a fila para entrar na fila que é a fila da Atlântica. Não tem muito o que fazer, né? Por isso que eu falei para vocês. Evite ao máximo vir aqui à noite. Quer dizer, vir para a Barra Sul de carro. Aqui também a gente pode ver aí o Faros, pessoal. Que ficou maravilhoso. O Faros ficou bonito demais. Ficou na grande angular para vocês verem. Olha só. Eles colocaram uns LEDs aí. Olha isso. Como ficou bonito. Esse embasamento aqui do Faros, ele já era. Um dos mais bonitos da cidade. Agora com esses LEDs aí. Então ficou maravilhoso. Se vocês repararem, o pessoal fica todo passando e fica olhando. Deixa eu parar aqui para mostrar para vocês uma perspectiva pegando a base toda. Olha lá. Só faltou uns LEDs na torre, né? Ficou lindo, lindo. Por isso que eu falo para vocês. A perspectiva de dia e de noite é totalmente diferente aqui em Balneário Camboriú, tá? Se você... Olha a moto igual a minha, né? Igualzinha. Mesma cor, inclusive. Se voar a bodona aí, ó. Dodge Ram. Como eu quero comprar uma Dodge Ram, né? Eu saio na rua, daí eu só vejo Dodge Ram. É incrível, né? O subconsciente da gente fica puxando. Pessoal, se você... Nossa, o que esse caminhão está fazendo aqui, velho? O que esse caminhão está fazendo aqui, velho? Esse está perdido, hein? Ou não, né? Ou só veio dar um girinho na Atlântica também. Ele tem direito, né? Tem direito. Ou não, né? Não sei. Será que pode caminhar aqui? Acho que não, né? Carreta ainda, velho? Uma carreta... Porque aqui na... Aqui na sul nem tem... Não tem nenhum posto, né? O posto mais perto é ali na... Ali no Big. Ou o posto lá da 3300. Então ele está bem longe. Deve ter vindo dar um girinho, né? Tem direito também. Caminhoneiro de dar um girinho na Atlântica, né? Afinal de contas, todo mundo quer estar aqui na Atlântica dando giro no final do ano. Mas é aquilo, né, pessoal? Venha ver as duas perspectivas aí. De dia e de noite, que é bem diferente. Eu mesmo, como eu falei para vocês, já devia ter gravado vídeo à noite em Balneário antes. Na verdade, eu já gravei vídeo à noite, mas faz tempo. Agora, com a melhora das câmeras, né? Do celular e tal. Fica... Fica mais fácil de gravar vídeo à noite. Porque antigamente, para você ter uma qualidade boa à noite, você tinha que ter uma câmera gigante. Era ruim e tal. Agora não. Agora, com o celular, a gente já consegue uma qualidade satisfatória à noite. Pelo menos eu espero, né? Eu espero que esteja ficando bom. Como já era de se esperar, né? Fila e mais fila aqui na Atlântica. Bastante movimento. Vocês podem ver que tem bastante gente aí praticando esporte, mesmo à noite. Agora é por volta de, acho que, oito horas, mais ou menos. Bastante gente mesmo. Olha a muvuca. Tá rolando uma festa aqui. Obras do Fischer Dreams aí. O Tapume do Fischer também é maravilhoso. É o meu segundo preferido. Eu gosto do Tonino e do Fischer é o segundo. Olha o AMG GTS aí. Olha só. E é o GTS mesmo, não é o GT. Esse é o mais top. Lindo, lindo, lindo. Inclusive, o pessoal me pediu para fazer um vídeo dos carros esportivos também aqui em Balneário. Eu vou fazer um, tá? Eu vou tirar um dia aí, essa semana, para ficar aqui na Atlântica capturando só os carros esportivos para vocês. Vamos atender a pedidos, né? Afinal de contas, quem manda no canal, os inscritos. Pode até deixar aí embaixo as sugestões de vídeo que vocês querem também, tá? Que eu vou gravar aí para vocês. A voz do povo é a voz de Deus, certo? Então vamos seguir. Agora são pontualmente 8h07 da noite do dia 27. Olhei aqui no relógio. Os motoqueiros da entrega aí vêm acelerando no corredor. Aqui na Barra Sul o pessoal não costuma deixar espaço no corredor. Você tem que vir acelerando. Se você estiver na rua dirigindo, deixa espaço no corredor para o motoqueiro. Valeu. Senão ele fica acelerando. A moto atrapalha o vídeo. Na praia, né, pessoal? Na praia não tem muita gente, não. É claro que é de noite, né? Na praia areia, né, que eu digo, né? Na calçada aí tem bastante gente. Inclusive, eu pensei que eles já tinham começado a trocar as lâmpadas por lâmpada de LED. Mas não começaram, não, tá? Não tem diferença por enquanto, não. Ainda está a lâmpada normal. Sei lá. Ou se isso aí é de LED, não tem diferença, não. Nenhuma. Olha o corvetão. Chama, né? Chama no V8. Chama no V8, hein? Animal. Está com escape direto esse aí, certeza. Está roncando demais. Ronco do V8 é bonito, né? Por isso que eu... Aí me perguntam assim, né, Jefferson, mas por que você quer comprar uma Dodge Erra V8? Ela gasta muito combustível. É justamente por causa daquilo ali, por causa do ronco. É... Ronco do V8, ó. Estão ouvindo aí? Ele vai dar uma acelerada aqui do lado, ó. Escutem. Está vindo aí. Olha, tem um quebrão. Por que compraram um V8? Por causa disso. Ela vai estar alto. É... V8, então. É muito gastadeira? Tu responde. Se quisesse economia, comprava um Uno Mili. Como é que é? Não, é. Comprava um Gol Mil ou um Uno Mili. Plaquinha L. Que foi só alto de aluguel. É para incomodar mesmo. É para gastar. É isso aí. V8 é para isso. Tem a galera que não gosta. Falou de vir comprar um híbrido. Híbrido na minha garagem vai demorar, hein, pessoal. O negócio é V8. V8, diesel. É carro de verdade. Não que o elétrico não seja nada contra, né? Eu acho massa também. Mas eu ainda estou na época do... A gasolina mesmo, a diesel. Enfim. Carro raiz. É, a fila continua, pessoal. Deixa aí nos comentários o que você acha. Se está com muita fila ou se está pouca fila. A gente está passando agora aqui pela Havan. Olha ali o Havan. O carro da prefeitura está aí. Pode vir. A prefeitura está fazendo uma limpeza aí, pelo jeito. As obras do alargamento terminaram, mas as máquinas estão aí. Eles estão arrumando ali um chuveiro. Inclusive, o pessoal da prefeitura instalou banheiros em vários pontos da orla. Banheiro não é banheiro químico, é banheiro mesmo, normal. Tipo em containers. Então, ponto positivo. Contramão aí, irmão. Porra, o cara está andando na contramão na ciclovia. Eu tenho que falar para ele. Sou a mãe dele agora. Falar para ele que ele está errado. A prefeitura instalou uns banheiros, pessoal, em vários pontos da Atlântica. São banheiros normais, não são banheiros químicos. Então, ponto positivo aí para a prefeitura. Até que, enfim, depois de umas 20 temporadas, eles decidiram instalar os banheiros. São banheiros provisórios, porque ano que vem vai ser tudo revitalizado. Mas já devia ter sido feito faz tempo. Então, já que eles fizeram, vamos falar aí. Ponto para eles. Passando aqui no madeiro agora. Madeiro, como sempre, com fila lotado. Quer pegar fila num restaurante para cantar? Vem no madeiro. É um dos mais que tem fila aqui na Atlântica. Muito conhecido, né? Inclusive, uma curiosidade para vocês. Mas o Madeiro, aqui de Balneário, ele é a loja que mais fatura na rede Madeiro, tá? Uma vez eu li uma matéria sobre isso. Eu acho que eu li, alguém me falou, não lembro. Não, acho que alguém me falou. Uma pessoa que trabalha lá para o Madeiro. Não é pouca coisa, né, pessoal? Deve faturar uns bons reais todos os dias. Milhares de reais. Quanto será que fatura uma loja dessa por dia, hein, pessoal? Uns 100 mil, será? Numa temporada, assim? Até mais, eu acho, né? Passando aqui no Hollywood Ball. Acho que é um dos únicos boliches aí, frente para o mar do Brasil. Uma coisa legal de se falar, pessoal, é que percebam a iluminação dos prédios. Como os apartamentos já estão, tem bastante apartamento iluminado, ó. Isso é porque está chegando perto do final do ano aí, queima de fogos. Começa a chegar mais gente, automaticamente os apartamentos começam a ficar mais acesos à noite. Quem conhece balneário aqui fora da temporada, ó, sabe que os apartamentos fora da temporada bastante ficam vazios, né? É normal, a cidade tem uma taxa aí de ocupação em torno de uns 30%, até menos às vezes. Então é normal os apartamentos ficarem escuros, né? Mais fora da temporada. Opa, e aí? Mais um inscrito respondeu. E daí, agora, final do ano, fica tudo cheio, né? Olha ali, ó. Fica tudo cheio, fica cheio de luz acesa, fica bem mais bonita a cidade. Opa! Ó, mais um ali. Eu só escuto a galera, ó, JC, JC. É legal esse reconhecimento aí. Obrigado, pessoal, obrigado. Inclusive, se você me vê na rua e quiser tirar uma foto ou dar um salve, pode ir, pode falar, pode chamar. Se eu ver, eu paro. Até eu tenho recebido algumas mensagens da galera perguntando, ô, garçom, onde você vai estar tal lugar, tal dia, quero tirar uma foto. Galera, eu tô sempre na rua aí. Então, me viu, me chama, que eu paro pra tirar foto. Aqui nesse ponto, agora, a gente tá chegando no centro, né? Vocês vão ver que vai aumentar o movimento. Ó, tanto de pedestre aí, quanto de ciclistas, de carro, de tudo, né? O centro aqui é muito movimentado agora, nessa época. Eu até nem gosto. Eu não venho aqui pro centro nessa época nem a pau. Só tô aqui pra filmar pra vocês. Mais um V8 ali, acelerando. Ou é um V6. Parece que tudo que é em V é top, né? Ó, outro lugar que é um inferno pra comer na temporada é no Mac, aqui, ó. Quer pegar fila pra comer, vem comer aqui no Mac, olha aí, ó. Olha que delícia. Eu não tenho essa moral de ficar em fila pra pegar comida, não. Prefiro em outro restaurante. Rolando uma baladinha aí. Tomara que não pegue essa música no meu microfone, porque não vai dar direitos autorais. Aqui a prefeitura tá montando uma estrutura aqui, ó, pra festa... Quer dizer, pra festa não. Pro Réveillon, né? Lembrando que não vai ter festa de Réveillon. Inclusive, eu postei um vídeo hoje aí, ao meio-dia, respondendo as perguntas de vocês. Aqui é a Avenida Central, também tá socado. Lembrando que hoje é apenas dia 27, já tá um inferno. Imagina dia 30 e dia 31. Lembrando aí, pessoal, que eu postei um vídeo hoje mesmo, ao meio-dia, respondendo as perguntas de vocês. Sei lá, 30 principais perguntas sobre a temporada. Se você não assistiu, assiste lá e você pode mandar mais perguntas na descrição daquele vídeo que eu vou responder. Praça aqui é Almirante Tamandaré. Até que tá com pouco movimento aqui na praça hoje. Ó, tiazinha atravessando fora da faixa. Aí o triciclo tá vindo no pau ali, quase atropela ela. Pessoal, atravessem na faixa, por favor. Porque as pessoas veem você, a faixa serve pra isso. Pra chamar atenção. Se você tá fora da faixa, muitas vezes o ciclista não vai te enxergar e pode se atropelar. Essa é a verdade. O pessoal da prefeitura tá aqui, ó. Esse aqui é o caminhão que faz desentupimento de rede de esgoto e bueiros e tal. Então tá trabalhando aí. Cidade demanda manutenção, né? Quase chegando ali no Pontal Norte, pessoal. A gente vai finalizar. Aqui, ó, pizza bis também aí, ó. Bombando. Pizza bis aqui é boa também, pode vir comer. Mas vai ter fila, com certeza. Inclusive, não sou patrocinado pela pizza bis. Mas é bom. Eu até falo que quando o lugar é bom, a gente indica. Mesmo sem patrocínio. Afinal de contas, não custa nada fomentar o comércio local. E olha esse Porsche aí, ó. Esse é o turbo. Só pelo ronco do motor. Será que eu sou muito chato? Que eu sei até o carro que é só pelo ronco? Está zerinho. Eu não sei, mas eu gosto do ronco do Porsche Turbo. Eu sei que tem os puristas que não gostam, mas esse é o SUV da turbina ali. Eu acho animal. Outro animal na ciclovia andando. Vocês viram que até combinou ali, né? Ronco animal com animal andando na ciclovia na contramão. Seguimos aqui, né, pessoal? Barra Norte agora, né? Ou Pontal Norte. Então o pessoal fica bravo quando eu falo que é Barra Norte. Que o nome certo é Pontal Norte. Eu sei, pessoal. É que tem pessoas que conhecem por Barra Norte. Então a gente chama de Barra Norte, né? É a linguagem popular. Eu acho que o importante é passar a mensagem, né? Inclusive, teve um cara me enchendo o saco aí essa semana. Falando vários comentários. Falando que eu falo tudo errado. E que o canal está perdendo inscritos por causa disso. Até postei um stories lá, printado, que ele ficou me enchendo o saco. Cara, tem muito tempo, né? Para ficar cuidando da vida dos outros do jeito que as outras pessoas falam. O meu canal não é de português para ensinar a portuguesa que eu falo. Do jeito que eu aprendi. Eu sei que algumas coisas eu falo errado e não estou nem aí. A vida é assim, né? Ninguém é perfeito. Enfim. Esse Porsche gostou de aparecer no vídeo, hein, pessoal? Desculpa. O povo é sem noção, né? Está andando, usando as duas faixas para bater papo ela e o namorado. Como se a ciclovia fosse só deles. Rolando um barões da pisadinha ali no quiosque. Essa parte aqui da cidade está meio escura, pessoal. Tomara que esteja ficando bom a filmagem. Quase caí agora. A bike está na marcha pesada. Quase não consegui sair. Olha, pessoal. Estamos chegando na roda gigante ali, olha. Roda gigante aí de balneário que nunca tinha aparecido no canal à noite. Primeira vez hoje. Ah, Jérgio, por que você não tinha mostrado a roda gigante à noite? Porque eu não quis. Simplesmente por causa disso. Eu não vou ficar filmando a roda gigante aí, porque o pessoal lá foi meio pilantra comigo em uns casos aí que eu não vou, eu não tenho, não venho ao caso. Então, eu não vou ficar fazendo marketing. Mas está aí. Quem quiser vir conhecer, está aí. É um passeio legal. Vale a pena. Não vou falar mal o que é legal. Só não vou ficar fazendo propaganda de graça. E aqui está escuro pra caramba. Eu ia falar um palavrão. Espero que esteja ficando boa a imagem. Realmente está precisando trocar essa iluminação dos postes mesmo, porque está feio. Olha a ciclovia, querida. Vai morrer atropelada. Queridona. Vocês viram que eu trato com educação, né, pessoal? Não é só porque você está fazendo coisa errada que eu vou xingar, né? Eu acho que eu vou até fazer um vídeo também. Não xingando, né? Mas educando o povo na ciclovia. O que vocês acham? Esse pessoal aí que fica andando na ciclovia. Ou, sei lá. Enfim. Olha o... Esplêndido aí. Olha que lindo. Primeira vez também que ele aparece no canal à noite. Deixa eu colocar na grande angular aqui pra vocês, ó. Gostaram? Bonito, né? Ó, já que a prefeitura de Balneário não fez a decoração natalina, os prédios fizeram, ó. Nesse caso aqui, ó. O prédio, né? Enfeitou as árvores aí, ó. É uma decoração simples, mas ficou bonita. Poderia ter, né? Aqui, ó. Em todas as árvores da Atlântica, ó. Não custava a prefeitura ter feito. Ou, pelo menos, sei lá, ter tentado. É que esse caso aí dela levar o calote é complicado também, né? Mas eu acho que ela deveria ter começado mais cedo. Se ela tivesse começado mais cedo, ela tinha levado o calote e tinha conseguido outra empresa, né? Pra decorar. Que, querendo ou não, fica bonito, né? A cidade pro Natal, uma cidade turística, depende da imagem dela pra sobreviver. Ó, a máquina da prefeitura aí, ó. O alargamento já terminou, mas a gente tá aí, ó. Ah, eles estão instalando o banheiro público, ó, que eu falei pra vocês. Esse container aí, ó. Esse container ali, ó. É o banheiro público, ó. São vários desses aí espalhados pela orla, tá? Agora, são banheiros que não são químicos, são ligados na rede. Eles estão conectando na rede de esgoto da Atlântica. Então, eu não sei se vocês vão manter limpo daí, né? Eu já não sei. Mas, o que eles estão instalando, eles estão. Melhor do que ano passado, que tinha só banheiro químico, né? Que é uma vergonha, né? Bom, pessoal, estamos chegando aqui no final. Roda gigante, balneário aí, ó. FG Big Wheel. Tá bem bonito, inclusive, ó. A iluminação. Bem legal. Tá bom, né? Tá filmado aí. Ó o mole como é que tá. Mole bombando. Olha lá. Aqui no mole, inclusive, dá pra ver que não terminaram a decoração de Natal, ó. Não tem nada. Tem só uma mini árvore de Natal lá na ponta e nem tá com a luz ligada. Então, dá pra ver que foi feito pela metade por causa daquilo que eu falei pra vocês ali, do problema na licitação. Agora a gente vai finalizar ali na Lombard Street, pra mostrar pra vocês a iluminação da Lombard Street, que também tá pela metade. Isso que faz só... Não faz nem um mês que foi instalada a iluminação aqui na Lombard Street já tá com problema. Olha aí, ó. Só tá funcionando de um lado. Eles colocaram um LED dos dois lados, mas só tá funcionando de um lado. É mais uma vez obra pública, né? Naquele padrão. Vocês vão ser atropelados aí, né? É falar. O povo não tem noção, velho. Meu Deus, cara. Tão vendo que a ciclovia tá descendo. Você viu o cara descendo no pau com a bike ali? Aí atropela, a culpa vai ser do ciclista. O que vocês acharam aí da Lombard Street à noite? Eu tava devendo o vídeo pra vocês, né? Ficou legal, né? Ficou legal. Pena que já tá apagado lá de cá. Espero que a prefeitura conserve. A gente tá bom, né, pessoal? Não vou subir o resto. Ó, mais gente atravessando no lugar errado. Ó, eu vou só ir até ali só pra filmar pra vocês, ó. Isso que eu falo. O brasileiro reclama de tudo. Só que ele não faz o mínimo, ó. Eles vão atravessar aqui, ó. Olha o que que acontece aqui. É uma... Uma descida. Os carros tão descendo rápido. Aí atropela. Aí, ó. A culpa é do carro. Mas olha onde o cara tá atravessando. E aí, tudo bom? Beleza? Beleza, salve. Vai aparecer no vídeo. Valeu, senhor. Valeu. Os inscritos aí passaram. E é isso, pessoal. Vamos... Vamos virar aqui, ó. Que a gente vai finalizar o vídeo agora, já. Nesse exato momento. Se a gente não cair. Aí, paramos. Enfim. Eu acho que deu uma meia hora de vídeo, né? Porque eu pausei, não sei. Mas tá bom. Ficou legal, né? Gostei, tá? Desse vídeo à noite. Gostei. Deixa aí agora a sua opinião sobre isso. Gostou ou não? Deixa nos comentários. Não esquece que esse vídeo é feito em parceria com a Imobile. Quer comprar ou vender um apartamento aqui em Balneário, Itajaí e Itapema? Fala com eles. E não esquece de ver os nossos outros patrocinadores também na descrição do vídeo. Ajuda eles, que eles ajudam o canal a continuar crescendo. Lembrando que a gente tem vídeo agora duas vezes por dia. Ao meio-dia e às 20 horas aqui no canal. Beleza? Olha de Brasília. E vamos finalizar aí, ó. Com essa bela imagem de Balneário Camboriú. Vamos até colocar na grande angular aqui pra ficar mais bonito ainda, ó. E é isso aí. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Valeu e até o próximo vídeo. Valeu. E é isso aí.